Calor, praia e muito sol. Mas sem os cuidados necessários, a diversão de agora pode render preocupação com a saúde do futuro. Câncer de pele. Para quem trabalha ao ar livre, o risco é maior. Moisés passa até 5, 6 horas enfrentando o sol forte de Copacabana. E a única proteção é o produto que ele vende. O câncer de pele tá aí, atacando mesmo. Agora só esquentou, vou botar até meu guarda-chuva. A proteção mesmo é só o produto que você vende. É o guarda-chuva mesmo, é o guarda-chuva que é a minha proteção. De acordo com previsão do Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar em 2010, cerca de 114 mil novos casos de câncer de pele do tipo não melanoma, que é o menos agressivo. Isso representa 23% do total de todos os tipos de câncer esperados no país para o ano que vem. Eu já tive problema com câncer de pele e agora esse horário aqui é uma questão muito única, porque eu tô com um amigo meu, porque senão eu não estaria no sol agora. A estimativa do Inca prevê que as mulheres vão ser as mais afetadas por todos os tipos de câncer no ano que vem, 52% do total. Vão ser quase 253 mil novos casos, entre elas, atingidas principalmente pelo câncer de mama, colo de útero, colo em reto, traqueia, brônquio e pulmão. Mulheres que têm casos de câncer de mama na família devem iniciar o processo de diagnóstico de precoce, de busca de detecção precoce, mais cedo ainda, aos 35 anos de idade. Entre os homens brasileiros, previsão de mais de 236 mil novos casos, 48% do total. Os que mais atingem o sexo masculino são o de próstata, traqueia, brônquio e pulmão e o de estômago. O Ministério da Saúde injetou 94 milhões de reais, além do orçamento regular, para aumentar a oferta de mamografias e de exames de Papa Nicolau no Sistema Único de Saúde. O SUS realizou em 2008 2 milhões e 600 mil mamografias, um incremento de 100% em relação ao ano 2000. A meta é alcançar, em 2011, o número de 4 milhões e 400 mil exames. Para os homens, o Ministério já lançou campanha que incentiva a consulta ao médico regularmente para prevenir não só o câncer, mas todos os tipos de doença.